Mais de 20k nos dentes, o dobro na corrente Braço lacrado me deixou chavão Vários planos na minha mente, Jesus no meu pingente Vai na minha frente e me dá proteção De BMZ era sair da favela Arburando a vela e o destino é litoral Feio e bem trajado igual a fera Convidei a bela em 10 garrafas de royal No combo desse as amigadela E velho então já era Pode vir que tá legal A branca de neve, a cinderela Revoada com elas, princesa cês vai passar mal Então fica a vontade moça DJ Pereira que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça Então fica a vontade moça DJ Pereira que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça Então fica a vontade moça DJ Pereira que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça Ninguém melhor que o Rony te detona Pra contar a história de um cachorreira Mais de 20k nos dentes, o dobro na corrente Braço lacrado me deixou chavão Vários planos na minha mente Jesus no meu pingente Vai na minha frente e me dá proteção De bem é misera, saí da favela Arburando a vela e o destino é litoral Feio e bem trajado igual a fera Convidei a bela em dez garrafas de royal No combo desce as amigadelas Vé, então já era Pode vir que tá legal A branca de neve, a cinderela Revoada com elas Princesa cês vai passar mal Então fica a vontade moça DJ Pereira que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça Então fica a vontade moça DJ Pereira que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça Então fica a vontade moça DJ Pereira que bola, que prende e te passa Mata uma garrafa e fica louca Nós tá bebendo, fodendo e fazendo fumaça E aí E aí E aí